Fala galera, beleza? Aqui Paulo Rangel em mais um Hangout Musical É galera, beleza? Que bom que vocês estão assistindo os vídeos, assistiram já os outros anteriores, os quatro anteriores? Ó, esse vai ser um vídeo realmente técnico, agora sim! Eu não falei tanta coisa técnica quanto eu vou falar nesse vídeo E nós vamos falar de um assunto que muita gente acha que sabe bastante, mas no fundo, no fundo não é bem assim Nós vamos falar sobre afinação Esse vídeo se chama Tudo Sobre Afinação, dossiê completo 99% Por quê? Esse 1% meu amigo, você pode procurar na internet porque ainda tem muita coisa, mais técnica ainda, sobre esse assunto Bem, então vamos lá! Bom, vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo deve saber responder Vamos lá! O que é som? Dá um pause e responde mentalmente Respondeu, né? Bem, som na verdade é o seguinte, é uma propagação de ondas, no caso sonoras, porque existem vários tipos de ondas Bem, os sons naturais, ou seja, os sons monotônicos, um som só saindo, seja uma nota ou um barulho Eles possuem uma senoide, que é um tipo de onda que vai ser medida em hertz H maiúsculo Z minúsculo, que é a nomenclatura que a gente dá para medir a frequência sonora A energia ou o volume é medido em decibéis, ok? Então fica fácil, por enquanto, isso aqui não vai ser uma aula de física do som Mas a gente precisa entender algumas coisas Qualquer som possui uma frequência Qualquer nota ou barulho, como eu fiz um barulho de uma palma aqui Ou uma derrapada de um carro Ou uma campainha, isso é meio óbvio Outro dia eu falei sobre o som do ar-condicionado E eu consegui identificar que era um si bemol Eu vou falar sobre isso logo mais nesse vídeo ainda Que é sobre identificação das notas Bom, então o som é medido em hertz Porque é a frequência que dá uma senoide, que é um tipo de onda sonora E a gente pode ter vários outros tipos de onda Aqui vou dar alguns exemplos Entendeu? Bom, basicamente é isso Em relação a esse assunto, se vocês quiserem saber muito mais De forma aprofundada na física do som Aí tem muita coisa na internet Eu vou deixar alguns links Mas o que importa agora é a gente chegar ao assunto afinação A afinação é o seguinte Cada instrumento, ele possui uma nota mais grave E uma nota mais aguda que ele consegue fazer Beleza Então vamos pegar o exemplo de um piano E eu vou pegar o exemplo com um violão também Para facilitar Mas vamos lá, imagina um piano Isso aqui Bem, o lá central desse piano vai ser medido em hertz Na frequência de 440 E na medida que a gente for aumentando as oitavas A gente vai dobrando essa frequência em hertz Ou seja, esse lá aqui é 440 hertz Ok Beleza O próximo lá é 880 Esse aqui vai ser 1760 Esse aqui seria então 3520 E assim por diante Se houvesse um lá mais grave no violão Ele seria 220 hertz Entenderam essa lógica? Sendo assim, cada nota tem a sua medição em hertz exata O dó central de um piano, por exemplo Possui um pouco mais de 261 hertz O ouvido humano é capaz de identificar de 20 hertz até 20.000 hertz Ou 20 kilohertz Sons abaixo de 20 hertz são considerados infra-sons E os sons acima de 20 kilohertz são considerados ultra-sons Vocês já devem ter escutado falar em algum desses termos Não é não? Caramba, como eu falei, esse vídeo está bem técnico mesmo Vamos nessa Por isso que tem alguns animais que escutam ultra-sons E outros que escutam infra-sons A gente tem exemplos de alguns aí O golfinho, o morcego, as baleias Então eles se comunicam de uma forma que nós, seres humanos A gente não consegue ouvir Mas o som está lá, do mesmo jeito Bem, daí então é o seguinte Na prática fica assim Se esse lá aqui é o 440 hertz Ok E esse aqui é o 880 A segunda casa da corda sol Aqui é 880 hertz Logo, esse misão aqui em cima, o bordão Ele tem 329 hertz Mais um pouquinho Aí aqui embaixo O lá com 440 hertz O ré com 587 hertz O sol com 783, quase 784 hertz O si 987 hertz Mais um pouquinho Mais um pouquinho que isso, claro E o misinho O triplo do misão Porque tem um mi aqui no meio, né Então, esse misinho aqui vai ser 1318 hertz Certo? Ah, mas então toda nota tem hertz? Toda nota é medida em frequência? Sim, claro Esse dó aqui, por exemplo É um 523 hertz Um pouco mais que isso, claro Um fá sustenido, por exemplo 369, quase 370 hertz Bom, são só exemplos Entendeu essa parte? Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, só escreve pra mim Já falei aqui do diapasão? Bom, é importante O diapasão é o seguinte Ele mede exatamente uma frequência E você pode afinar o seu instrumento Através dessa frequência Ainda sobre o ouvido humano Vamos deixar claro o seguinte Entre uma nota e outra Que é separada por um tom Por exemplo, entre o dó e o ré O ouvido humano consegue perceber nove comas O que são comas? Entre uma nota e outra O nosso ouvido humano Só consegue perceber nove momentos Que esse som se altera Até chegar no próximo tom A gente pode concluir que um semitom Tem quatro comas e meio Certo? O ouvido humano só consegue perceber Esses nove intervalos dentro de um tom É como se você criasse uma escala temperada Dentro de um intervalo de um tom Com nove comas Cada coma representa um momento Em que o ouvido humano consegue reconhecer Bom, então pode ser criada uma analogia Do tipo Entre um intervalo de um tom A gente pode criar uma escala temperada De nove comas Já falei então Que a cada semitom São quatro comas e meio Então, o que seria uma escala temperada? Nada mais é Do que isso que você tem aí no seu instrumento Você toca piano Guitarra, violão Baixo Então você tem um instrumento com escala temperada Existem sim Baixos E guitarras E vários outros instrumentos Que não tem a escala temperada O que significa que não tem as notas em trastes Ou num piano Quando você dá a nota Ela só pode ser aquela nota Entre uma nota e outra Não existe esse slide Que passa de uma nota pra outra Uma escala temperada é onde tem as notas Não é que tem tempero Vem falar, merda As notas são divididas Entre seus respectivos semitones Cada instrumento Produz uma faixa de frequência Que a leitura desse instrumento Vai ser feita numa partitura Podendo ser Na clave de sol Na clave de fá Ou até na clave de dó Então assim Eu não posso separar Quais são os instrumentos temperados E os não temperados Porque existem guitarras Sem trastes Chamadas fretless Baixos também Imagina um violino com trastes Aí deixaria o violino com a sua escala temperada Violino Violoncelo Baixo Entendeu? Bem, som, frequência Comas Escalas temperadas Ou não temperadas Tudo isso entendido Vamos chegar finalmente ao assunto do dia Da semana Que é afinação Eu vou contar como é o meu segredo Pra reconhecer as notas Sem precisar de um instrumento pra conferir Ou de um afinador E na verdade Eu já tenho contato com a música Há muito tempo Algumas décadas Então De alguma forma Isso fez com que o meu ouvido Se acostumasse As notas E as frequências E fica mais fácil Eu reconhecer Agora É o pulo do gato Vou ensinar pra vocês O meu truque Pra reconhecer As notas musicais Faz o seguinte Pega aquela música Que você gosta muito Na verdade Você vai precisar De algumas músicas No meu caso Pra eu reconhecer A nota Mi Eu me lembro da música Holy Wars Do Megadeth Por exemplo Se eu quiser lembrar Da nota Lá Eu me lembro Da música Highway to Hell Assim que a música me vem à cabeça Eu consigo reconhecer a nota Então se eu escutar Só a nota Lá Em algum lugar Eu reconheço Porque eu sei que faz parte Daquela melodia da música Que eu gosto Pra eu reconhecer um ré Eu lembro da música Some Tons of Swing Do Die Straits Bem maneiro É assim que eu reconheço Entendeu? Então fica mais fácil Se você pegar uma música Que você goste muito E você acha Que você já conheça bem ela Pelo menos a introdução dela A introdução É a parte mais importante Que é aquela que fica Bem gravada na sua cabeça Pra várias outras músicas Eu lembro de várias outras notas Existem bandas Que tem afinação No seu instrumento De forma diferente Ah, isso é um outro assunto Mas a gente vai falar agora também Exemplo A banda Guns N' Roses Na maioria dos seus discos Eles tem um semitom abaixo Tem bandas Que a maioria de suas músicas Está toda um semitom abaixo Tem outras bandas Que colocam determinadas músicas Um tom inteiro abaixo Tem outras músicas Ou bandas Ou artistas Que desafinam Uma ou duas cordas No violão Pra deixar a música Soar De acordo com o que ele pretende Por que que tem pessoas Que não usam A afinação tradicional Mi, si, sol, ré, la, mi Por que que não acontece isso? A sonoridade muda O campo harmônico muda O campo harmônico É aquilo que a gente estava falando Quando eu falei Se você quer estudar Violão ou guitarra O teu campo harmônico Ele vai estar na clave de sol Somente Ok? Mas o piano Uma parte do piano Está na clave de sol Outra parte do piano Está na clave de fá Existem instrumentos Que são da clave de dó Alguns mais graves Bom, entendido isso Fica mais fácil De você conseguir reconhecer As notas Tem uma dica também Interessante Que é o seguinte Antigamente Quando o telefone Dava a linha Pra você discar Aquela nota que ficava Antes de você discar Era um lá bemol Na verdade aproximado Não era um lá bemol exato Mas quando você pega o telefone Pra discar Isso é um lá bemol Mais ou menos Enfim galera É essa parada Eu acho que eu já falei Grande parte do que eu queria falar aqui O resto Esse 1% aí Tem muita coisa na internet Pra se pesquisar Espero que tenha ajudado Esclarecido Muita coisa pra vocês Quem tinha alguma dúvida E... É isso Desculpem também os barulhinhos Enquanto eu tava gravando Tinha uns barulhinhos aí Por trás disso Sabe o que que era? Plim Oi É Ih Demorou Você vai ter um canal seu? Uhum Descobres Do lecar Do baixo Do velão E De guitarra Ah Então beleza Dá tchau pra galera Tchau Valeu galera Até a próxima Em mais um Mais um vídeo Pra mim Ah Hangout musical E eu não sou Youtube Valeu Bom Essa parada Se inscrevam no canal Cliquem em notificação Compartilhem esse vídeo Com os amigos Mostrem pra todo mundo Que vocês quiserem Assistam os vídeos anteriores Comentem aqui embaixo Valeu Mandem mensagem E agora A página no facebook Tá lá também Hangout musical Entra lá no facebook Hangout musical Curte lá E a gente vai divulgar Tudo por lá também Por aqui Valeu galera Então Até a próxima Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho